É praça, é sangue, é choque, é brother Malandro, amigo, pai de maneiro É praça, é sangue, é choque, é brother Malandro, amigo, pai de maneiro É praça, é sangue, é choque, é brother Malandro, amigo, pai de maneiro É praça, é sangue, é choque, é brother Palantro a mil, compadre o maneiro